Música Fala galera, Cyborg, nada começando mais um vídeo pra vocês Galera, seja bem-vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar Quem quiser trocar uma ideia comigo aí, vai lá no meu Instagram, CyborgRubax Vai lá que vocês vão ver o meu dia a dia, coisa arada, faça os stories, converse com todo mundo Hoje a gente vai reagir ao vídeo do Rodox Então quem não conhece o Rodox, conheceu o Rodox pelo meu canal, vai lá, se inscreve no canal deles Eu já dei minha opinião sobre o Rodox, ele tá fazendo um trampo sério aí no YouTube Rapaziada, acontece uma coisa muito engraçada aqui Quando eu falo que o canal é entretenimento, as pessoas falam que eu tenho inveja, que eu tenho coisa arada Quando eu falo que o canal é sério, as pessoas falam que as... Eu recebi um comentário ontem, rapaziada, que eu não pensei duas vezes em ocultar o cara do canal Porque o cara que fala essas coisas tem que ser ocultado no canal, não posso mais nem comentar Eu nem cheguei a responder O cara comentou o seguinte Ah, fiquei sabendo que o Rodox e mais uma turma estão te pagando pra divulgar os canais deles E eu tenho prova que o canal do Rodox é fake, não sei o que coisa arada Bem assim me mandou o comentário lá Eu quero mandar o recado primeiro pro Rodox Rodox, se tu tá mandando dinheiro pra mim, não tá chegando Queria que chegasse, mas não tá chegando E essa turma aí que eu tô falando que não é entretenimento, não tá chegando Gente, não sei se vocês estão errando Pelo amor de Deus, não tá chegando dinheiro em mim Rapaziada, é cada coisa que não... A internet é um mundo sem lei mesmo, rapaziada Então o bagulho assim, se a gente fala que é uma coisa, eles falam uma coisa Se fala que é outra, ela vem só querendo criticar Não vou deixar me abalar com essas críticas, tá? Porque quem tá comigo não dorme Minha consciência tá limpa, rapaziada E quem me conhece sabe que eu venho aqui e só falo a verdade e o que eu penso pra vocês Resumindo, rapaziada Toque a chinela no like Tudo perfumadinho, cheirosinho Bora pro vídeo E parece que foi um... Como é que é? Onde é que ele foi? Negócio de advogado aí assombrado Parece que é continuação de outros vídeos Então quem quiser ver o vídeo completo vai lá no canal do Rodox E bom parar de enrolação e bora pro vídeo Esta é a terceira parte da investigação Os outros vídeos estarão disponíveis através dos links na descrição deste vídeo Ai que voz Cheguei a me arrepiar Fique agora pro episódio final Ah, eu te integrei, hein, tô assim, bora aí Thé! Tchau, tchau, tchau! Amém. Amém. Cuidado, Rodóx. Olá, se alguém estiver aí, pode se movimentar de um lado para o outro. Amém. Amém. Você ouviu um barulhinho aí? Ouviu? Eu acho que foi essa porta aí que abriu, galera. Mexeu sozinho. Ouviu? E eu peço para que se tiver algum espírito aqui, que mova essa porta. Faça ela mexer aqui na minha frente. E aí? Vamos lá. E aí? Vamos lá? É, eu sou a porta. Deu uma mexidinha mesmo. Com licença, estou chegando, hein? Cuidado, Rodox! Quero uma comunicação. Uma aproximação, podem se aproximar de mim. Salve! Acho que o K2 do Rodox está quebrado que nem o meu. Porque não é todo lugar que acende e quando acende não é direto, né? Já tem canal aí que nem começou o vídeo e já estão aqui. Olha aqui o K2, vermelho direto. E o botãozinho aqui no bolso, se apertando. Aperta o botão ali, abre um portão lá na frente da K2 e aciona o K2. Não é interessante falar nada disso, mas já falando. Eu me afino, é quando eu vou nos lugares e o pessoal comenta assim... O teu K2 eu acho que está quebrado, cara. Mas é assim mesmo, rapaziada. Não é em qualquer lugar que vai acender, não é direto. Quando acende, não é direto. O pessoal está muito acostumado a ver vídeo fakes por aí, que o K2 é na baga direto, tá ligado? Isso aí é... Tem alguém aqui nessa porta? Tem alguém aqui nessa porta? Tem alguém aqui nesse lugar, né? Mas estou falando, se ele não for ficar muito tempo, dá para não gravar uns 10 vídeos ainda. Em dois dias, três dias. Mas se ele ficar mais, dá para gravar mais vídeos. Mas aí vocês vão ter a prova concreta que o Rodox não faz fake, porque o pai aqui vai falar. Porque se ele fazer fake, já quer tocar a chinela nas orelhas. O que é? A luz já apagou. Vamos lá. Está amarrado. Epa, epa, epa. Começou aí, cara. Olha aí, ó. Borboletão. Está nervoso, é? Caraca, que susto. Está nervoso, bicho. Só olha aí. Epa. Olha aí, ó. Também é um susto, cara. Nossa senhora. Aqui é grandinho, filha. Está assustada. Algumas pessoas sabem de algumas crenças de Borboleta, rapaziada. Tem muita gente que fala que Borboleta quer dizer algo. Eu não entendo muito bem, galera. Uma coisa que também eu fiquei encabulado um dia foi que eu fui gravar uma história de dois irmãos que se foram, né, numa ponte. E eu fui gravar lá. Tinha duas Borboletas. Era dois irmãos. Cheguei lá. Antes de chegar no local lá, que aconteceu a tragédia lá, encontrei dois cachorros. Dois cachorros igualzinho. Dois irmãos. Dois irmãos. Tá ligado? O cachorro dá para ver que era dois irmãos ali. E cheguei na ponte onde aconteceu o ocorrido. Tinha duas Borboletas, uma do lado da outra. Então, assim, fatos assim que o cara fica assim. Meu Deus, será que isso quer dizer algo ou coisa do tipo? Tá ligado? Irmãos ou irmões? Dois irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos. Dois irmãos, né, gente? Ah, meu Deus. Irmãos. É limões agora? Chegou a semana. Tem alguém aqui? Pode se aproximar de mim, por favor? Cuidado, Robatas. Pode se aproximar de mim, por favor? Alguém? Salve. Alguém? 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 Tchau, filho. Tchau, filho. Tinha que eu subir aqui. E agora? O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? O que foi, meu Deus? Não estou conseguindo ver. Alguém viu alguma coisa, deixa no comentário aí, rapaziada. Que susto, rapaz, tá maluco? Um ponto que é crucial que eu acho que acontece e vai acontecer coisas aí sozinho, rapaziada. E quando a gente vai sozinho no local, a gente fica mais vulnerável a acontecer. Olá, então, estamos agora no escuro, aqui em cima, ainda no sótão e vamos permanecer no escuro total, fazendo silêncio para a gente conseguir sentir alguma coisa. Eles acabaram de me dizer, eles me falaram aqui agora que nunca esteve tão silencioso como está agora. Porque dizem que aqui tem muitos barulhos, muitos estalos. E agora há pouco eu estive ali na outra sala e ouvi uma voz dizer olá. Bem baixinho, uma voz fina. Espero que a câmera tenha registrado. Foi impressionante, eu ouvi mesmo. Então eu quero dizer, se tiver, esse aqui é o sensor de presença, se tiver algum espírito aqui, se manifeste de alguma forma. O que é isso, Rodox? Rodox, não, não, não. Não memorizou aqui os degraus aqui, eu já vou levar uma tomada de embora. Quase bicaí, né? Então eu vou permanecer em silêncio aqui um tempo. Fica parado, rapaz, como é que tu vai andar na escada de noite? Salve. Salve a todos os espíritos. Salve o povo das sombras. Eu saúdo a banda da esquerda e a banda da direita. Podem entrar em contato comigo de alguma forma? Fui. Fui. Tem alguém aí? Que susto, rapaz. Fala baixo. Esse barulho foi ele? Não, né? Orbis. Opa. Posso um orbe aqui, hein? Tem alguém aí? Estou ouvindo fogos e artifícios lá fora. Ah, tá, achei que era... Rapaziada, pra quem não sabe o que é orbe, orbis, coisarada, vamos falar num linguajado mais fácil pra todos entenderem. Moléculas, são moléculas de energias, tá ligado? É uma molécula de energia que passou ali. Mas, às vezes, se não tomar cuidado, pode facilmente ser confundido com um bichinho que passou ou coisa do tipo. Mas, ali, pelo que eu vi, né, bichinho, às vezes, continua ali, dá pra ver na clara e na luz ou coisa do tipo. Ali, eu acho que foi realmente um orbe, você tá ligado? Eu costumo ficar bastante aqui, né, no trabalho. Então, em determinados momentos noturnos, eu ficava sozinha, né, e aí eu escutava alguns barulhos, né. Pude presenciar, várias vezes, quando eu tava andando pelo escritório, sentia a presença de algumas coisas, aí criava-se sem motivo algum, então você acaba sentindo, como se tivesse aula ou não no celular. Mas você não entendia, então você sente que tem aula diferente, né. E também teve um episódio muito interessante, foi quando eu tava aqui sozinha e tava trabalhando na minha sala, que fica mais distante um pouquinho do local onde nós estamos, e fui trancar uma das portas, né. É pouco precaução por segurança, e uma das portas lá de cima se monumentou muito forte, mas não tinha vento. Foi a mesma porta que, se pá, foi a mesma porta que movimentou ali com ele, tá ligado? Fez o mesmo barulho, quando eu estivesse dormindo. E eu acho que eu fiquei desesperada, então eu ia pedir ajuda, mas vários, vários, vários barulhos acontecem aqui. Os espíritos adoram quando vê a porta. Eu adoro. Quebram muitas coisas aqui, né, então a gente tem presenciado algumas coisas estranhas nesse local. Para lá, por aqui. Tem alguém aqui com a gente? Tem alguém aqui com a gente? Ok. Pupa, maninha. Caraca Não tô vendo nada aqui, bicho Acidente de percurso Por que tinha a companhia? Caiu a culpa é sua, vocês ouviram? Descultou? Caiu a culpa é sua Salve Tem alguém aqui tentando uma comunicação? Sim? Ok, qual é o teu nome? Tua Teu nome? Vem 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 Vocês tão vendo a gente? Se tem algo espirito aqui tá enxergando a gente? Você Tem alguém atrás aí? Galera, agora eu vou passar o vídeo pra frente Se lá na hora de editar o vídeo eu ver que essa parte foi fundamental pra entender o vídeo A minha janelinha vai sumir, mas vai aparecer a parte Por quê? Resolvi fazer isso pra escutar meus inscritos, galera Tem vezes que eu passo pra frente e o pessoal Ah, tem uma parte ali que tu não viu que... É, né? Que aconteceu algo na frente que tu não entendeu por causa disso, coisa lá Então, nessa janelinha sumir daqui a pouco eu volto, meus cheirosos Já deixou lá Tem alguém atrás aí? Ô! Tem alguém aí? Quem que pediu pra eu subir aqui? Quem que pediu pra eu subir? Pode entrar em contato Chega perto e fale Quem é você? É a Sônia? É a Sônia? Alguém que ajuda? Alguém que ajuda? Pode chegar, pode chegar... Qual o teu nome? Alguém? Tá claro Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Minha entoração está presente aqui. Minha entoração abasto, salve. Eu vou tentar. Salve. Não. Deus. Salve. Basto, hiperpontato, hiperpontato. Tem algum espírito aqui a ser resgatado? Vocês não querem sair daqui? Ajudar. Ajudar. Vamos ajudar. Quem veio ajudar aqui, hein? Quem veio ajudar aqui? Mostra. Mostra. Ele está sentado aqui, é. Está sentado. Está muito machucado ainda. Vocês estão machucados? Eu já senti muito bem. Eu já senti muito bem. Eu já senti muito bem. Eles estão desencarnados, né? Sim, eles estão desencarnados. A gente tem essa consciência, mentora. Sim, se for isso mesmo, vou rezar mais uma ave maria, que é a corrente da mentora Sara, para a gente conseguir fortalecer essa corrente do bem. E tem alguém aqui que está um pouco resistente, eu não sei quem é. Passar um pouco para a frente, galera. Lembrando, quem quiser ver o vídeo completo, vá lá no canal do Rodox, tá? Tanto da fronto para a frente, galera... ... Temokus, tem menos. Tem我們 aqui, né? Tem uns aqui. Tem uns aqui, né? Tem uns aqui. Não. mas não anda para ter acendido aí né cara é, a câmera está aqui acendeu hein acendeu isso, pode acender jamais essa distracela para... é muito difícil né, transcomunicação se eles vêm prontinho no vídeo parece que... se eu ouvir certo agora que no final ele falou mentora eu quero ouvir uma coisa assim é isso aí, lembrando quem quiser ver o vídeo completo vai lá no canal do Rodox rapaziada, mais uma investigação aí né já dê minha opinião no seu canal do Rodox que está fazendo um trampo sério aí e é nóis galera tamo junto e até a próxima, fiquem todos com Deus e é nóis, simbora e é nóis, é nóis, é nóis, nóis, falou!